Olá, meus amores! O vídeo de hoje é bem rapidinho para mostrar para vocês um teste que eu fiz na minha varanda para clarear esse rejunte que está super escuro com apenas vinagre. Vamos lá, gente! Vou mostrar para vocês qual foi a minha experiência e a minha conclusão. Então, comecei passando, como vocês estão vendo, vinagre de álcool em todo o meu rejunte da minha varanda. Eu não gastei nem um pote inteiro para passar nessa varanda toda. Na verdade, eu não usei só vinagre. Eu usei também detergente de coco para ajudar a esfregar na hora de lavar. Essa dica eu recebi das minhas seguidoras queridas, do meu coração. E aí eu deixei agindo por 20 minutos para garantir que essa limpeza fosse bem eficaz. Vocês me disseram que apenas com uma vassoura de piaçava eu conseguiria fazer esse processo, que não precisaria da escovinha. E realmente, gente, fiz dessa forma. E no final eu até usei uma escovinha, né, para tentar ajudar a retirar as manchinhas mais encartidas nos cantinhos. Joguei um pouco de água e detergente de coco só para ajudar ali a esfregar. E esfreguei muito bem até que saísse grande parte. Porém, esse rejunte dessa casa, vim morar aqui há mais de três meses, eu acho que o antigo morador nunca lavou o rejunte da casa. Na verdade, do apartamento, né? Então, ele estava muito encardido, principalmente na varanda que pega muita poeira. Isso aí é um teste que eu fiz no meu escritório. É um local que não pega tanta poeira quanto na varanda. E olha como ficou branquinho. Muito clarinho, né? Esse foi o resultado da varanda. Eu achei bem satisfatório. Não saiu completamente, não ficou tão branquinho, quanto o resultado lá no escritório, que é onde pega menos poeira, tem menos acesso ao ar livre. Mas olha, já clareou bastante. Aí no final eu decidi aplicar um pouquinho mais nos lugares que precisava de uma atenção maior e vim com essa escovinha, que é uma escovinha que eu uso somente para limpeza aqui em casa. E já deu uma melhorada boa, gente! Olha, eu prometi aqui para as minhas seguidoras que vou fazer esse processo na minha cozinha e vou fazer. Decidi fazer primeiro na varanda, que é onde estava mais prejudicado. E esse daí é o antes, ó. Estava bem sujo e escuro. E esse é o depois. Não ficou 100% não, gente. A verdade é essa. Mas eu acho que é porque era na varanda. E em breve eu vou fazer na cozinha e acho que o resultado vai ser bem melhor. Bom, então em breve volte aqui no canal. Se você não for inscrito, se inscreve, porque esse vídeo vai estar demais. Vocês vão ver eu fazendo isso na cozinha. Muito obrigada por assistir e deixe seu likezinho. Até o próximo!